Antes de mais, tenho de fazer dos agradecimentos. Naturalmente, agradecer, em primeiro lugar, ao Presidente do Partido, a confiança que em mim depositou ao me convidar no último Congresso para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Gestão do PSD Madeira. Aproveito também para saudá-lo, Sr. Presidente, pela forma como tem vindo a exercer a liderança. Com o seu humanismo e competência, subunir o Partido, e num tempo muito complexo, soube-nos levar a três vitórias nas três últimas eleições que tivemos nestes dois anos. Quero agradecer também às minhas companheiras e companheiros do Conselho de Gestão pela forma como desempenharam as suas funções, com disponibilidade, empenho e entusiasmo. E, para além de agradecer toda a colaboração prestada, manifesto-lhes-lhes já à vontade para que continuemos a trabalhar em equipa. Sem qualquer imodéstia, há que dizer que, ao longo destes dois anos, pouco se ouvi falar do Conselho de Gestão, atendendo à natureza do órgão, julgo que isso é uma demonstração que funcionou bem. Caras companheiros e companheiros, encontramos-nos reunidos em Congresso, um momento muito importante para estarmos juntos e trocarmos ideias. Trata-se, sem dúvida, de um momento de renovada esperança. Estou convicta que realizamos mais um Congresso de Informação do PSD Madeira, um Congresso de Militantes, mas também um Congresso virado para o exterior, com mensagens que transmitem confiança e esperança de um futuro melhor. O PSD tem se afirmado, desde a sua fundação, como um grande partido, devido à capacidade de intervenção que tem sempre demonstrado, decorrente da ação dos seus militantes e de uma liderança política apoiada em quadros qualificados. A militância tem de continuar a ser estimulada e valorizada. A força do partido será, sem dúvida, o que todos e cada um de nós fizermos. Um partido é um esforço de militância, disponível para lutar com ânimo e determinação pelo projeto em que acredita. E ser militante do PSD é ter referências e valores. O nosso partido funda-se na democracia, na liberdade, na solidariedade, no espírito humanista e essas preocupações continuam bem vivas nas várias gerações que nestes 40 anos de partido têm levantado a nossa bandeira. Estes são os valores que todos partilhamos. Somos também um partido que atravessa todas as gerações. Somos um partido que ganhou força com os mais novos, tão importantes à sua renovação. E aqui faço um cumprimento especial à JTSD, a organização de juventude do partido, que também fez parte. Somos também um partido que ganhou consistência com a geração da autonomia. Um partido que soube seguir os ensinamentos dos mais velhos, que tão importantes têm sido na sua estabilidade e coerência. Somos um partido aberto, coeso, livre. E isso é uma vantagem. E aqui estamos nós, com tantos desafios pela frente, mas com o entusiasmo de sempre. Todos os que aqui estamos somos sociais-democratas. Quem é social-democrata não pode estar satisfeito com o rumo que o país e a Europa estão a levar. Na nossa região, neste momento, temos condições para crescer mais e criar mais emprego. Mas isso depende também da estabilidade e adequação das políticas nacionais e europeias. E nestes dois planos, as coisas estão muito longe de estar bem. Uma economia pequena e aberta como a nossa, encontra-se naturalmente muito exposta e dependente do exterior. Ficando-se sujeta a variados riscos que a condicionam, agravados pela sua condição de ultraperificidade. Neste contexto, e pela influência que tem no nosso desenvolvimento, é importante chamar a atenção para as dificuldades que a União Europeia atravessa. A Europa está hoje confrontada com grandes desafios. A crise migratória, os refugiados, o terrorismo, a dinâmica económica da zona euro, o desemprego, a instabilidade das fronteiras, a ascensão dos populismos, a saída do Reino Unido e da União. Enfim, uma amálgama de adversidades de muito difícil resolução. A Europa está confrontada com uma crise de segurança, uma crise económica e uma crise de governo. Estamos entregues a uma entidade que está débil, que está fraca. A resposta a estes desafios passa necessariamente pela reformulação do projeto europeu. Pelo iniciar de um novo ciclo. Os nacionalismos populistas crescem um pouco por todo o lado. A crise dos sistemas partidários tradicionais é inegável. Temos o dever de perceber por que razão isto acontece e temos de reagir. Este cenário traduz uma ameaça para a política da coesão para o pós-2020 e uma ameaça para o desenvolvimento das políticas a favor das regiões ultraperiféricas. Espelha o prevalecer de interesses centralistas e secretários em termos da coesão económica, social e territorial e isso naturalmente não nos favorece. Caras companheiras e companheiros, no que diz respeito ao país, a coisa não está melhor. Na República somos governados, diria melhor desgovernados, por um governo socialista, refém da extrema esquerda, bloquista e comunista. Em 40 anos de democracia, todos os governos socialistas foram experiências de má memória. Olhando para o pântano de António Guterres e para a bancarrota de José Sócrates, parece que faz parte da matriz genética dos socialistas conduzir o país para o incenso. E isso não augura nada de bom para o governo da geringonça, liderado por um primeiro-ministro que nos quer fazer acreditar que as vacas voam. Se o pântano e a bancarrota são a memória mais viva de como terminam os governos socialistas, com a esquerda radical a detetar a ação do governo, nem queremos imaginar onde é que isto nos vai parar. Uma coisa já começamos a ver. O governo da República, para satisfazer as clientelas da Esquerda Unida, sacrifica a classe média. Para satisfazer os devaneios da extrema esquerda, aumenta a carga fiscal e não cumpre as promessas efetuadas. Prometeram pôr a economia a crescer mais, mas o crescimento diminui. Prometeram fazer crescer mais o consumo e o consumo não cresceu. Prometeram aumentar o investimento público e isto que o praticamente a zero. Prometeram devolver o rendimento às famílias e se revelou-se um engano, pelo que é tirado a todos em impostos indiretos. António Costa, com a habilidade que o caracteriza, deu com uma mão e truco com a outra. O aumento dos rendimentos não foi mais do que uma operação de marketing, em que a esquerda fingiu acreditar assobiando para o ar. A política apoiada no aumento do consumo interno, que deveria ser o grande motor do crescimento da economia, veio a revelar-se um falhanço. As exportações baixaram, apesar do aumento do turismo que se verificou no país. A dívida do Estado voltou a crescer. Todos os fatores negativos vão se agravar e não se vislumbra qualquer possibilidade de inversão desta situação. Isto é muito grave, porque pode levar-nos a um segundo resgate. Portugal precisa de investimento estrangeiro para o seu desenvolvimento. Quem é que investe num país onde a iniciativa privada é alvo de constantes ataques? Quem é que investe num país onde nada é previsível? Quem é que investirá num país que a toda hora altera as tabelas fiscais? Num país em que o governo, pressionado pela extrema esquerda, cria impostos sobre a poupança traduzidos em património? Ninguém. Num mundo globalizado, onde a competição dos países para atrair investimento é enorme, com estas políticas só afugentamos os investidores. A queda do investimento já está à vista e só penaliza o crescimento. Num país que não cresce, não há dinheiro para distribuir. Assistimos assim a um governo nacional a dar o que não pode. E isso terá necessariamente consequências no futuro. Mas o primeiro-ministro aparece todos os dias na televisão a dizer que está tudo bem. António Costa continua a aparecer de sorriso rasgado. Neste contexto, a nossa responsabilidade é acrescida, porque temos de encontrar maneira de contribuir para a inversão deste processo que compromete o nosso futuro. Caras companheiras e companheiros, estamos num ano absolutamente decisivo em termos eleitorais. Isto será um ano político dedicado à campanha autárquica. Isto tempo que decorre até setembro-outubro, existe sem dúvida muito trabalho de todos nós. Há uma necessidade de mobilização geral, de pôr os mais jovens a votar e de chamar os mais distanciados da política. Como refere a moção de estratégia global, são eleições que queremos e iremos vencer, reconquistando a presidência da Associação de Municípios, reforçando a nossa presença nos órgãos autárquicos, recuperando câmaras e freguesias perdidas em 2013. Estes são desafios de todos nós, militantes, simpatizantes, de todos os que querem lutar para uma Madeira melhor. Não são as dificuldades nem as sondagens que nos vão desmobilizar. É fundamental reconquistar a confiança do eleitorado. O histórico percurso que o PSD Madeira restou no poder local até 2013 tem de ser recuperado. As eleições ganham-se, preparando-as, fazendo o trabalho de casa. O PSD Madeira foi, desde a primeira hora, um partido de proximidade às populações e conhecedor das necessidades e prioridades concretas das realidades locais. Afirmou-se por essa via como um partido com a maior e melhor vocação autárquica e o mais ativo na defesa dos municípios, das freguesias e das suas populações. A verdade é que os autárquicos concretizam diariamente políticas de proximidade absolutamente necessárias ao melhor conhecimento e acompanhamento das necessidades e interesses dos cidadãos. Impõe-se denunciar a fraude da política de fechada. E o melhor exemplo de governação de aparências é o que se passa no Funchal. A dita geringonça local herdou do Executivo do PSD um plano de diretor municipal pronto para discussão pública. Passados três anos, ainda não foram capazes de chegar ao fim do processo de revisão. Apresentam-se agora com mais uma campanha publicitária prometendo e imagindo-se um Funchal novo. A julgar pelos programas que lançaram em 2014 de uma tão badalada investimento social o chamado Câmara à Porta e o Preserva para pequenas recuperações de casas que ajudaram pouco mais que uma dosia de munícipes o que mais uma vez constatamos é um grande espelhafato no anúncio e um grande fracasso no resultado. No que diz respeito... No que diz respeito à reabilitação urbana o discurso ad náusea que o Presidente da Câmara prefere não se traduz em qualquer avanço. Melhor, esgota-se na recuperação da fachada de uma antiga pastelaria sem qualquer valor arquitetónico que o justifique que a Câmara deliberou expropriar. É a chamada política dos bolos. Numa cidade cheia de pastelarias e de cidadãos pré-obesos com uma grande proliferação de diabetes a última coisa que os funcionenses precisam é que o Presidente da Câmara lhes venha dar mais açúcar. Expropriar um edifício para reconstruir uma pastelaria quando subsistem carências ao nível da apeteção social e tantas outras não lembrava o diabo. Outra escolha acertadíssima deste Executivo foi tentar enfiar a nova etária no meio do lecil do Funchal. Ideia que não logrou obter qualquer sucesso ideia que não logrou obter qualquer sucesso devido à mobilização da escola, alunos e professores em oposição a esse atentado. Mas nada nos surpreende numa Câmara que se dá ao luxo de gastar 5 milheiros numa viagem não publicitada à Alemanha para recolher um donativo de 10 milheiros. Uma Câmara que propagandeou e prometeu fazer melhor mas que a julgar pelos estados de cuidado dos jardins pela desatempada recolha de lixo pelos pavimentos esburacados pelo trânsito tantas vezes caótico pela falta de estacionamentos rotativos pela progressiva descaracterização do mercado dos lavradores pela degradação da limpeza da cidade a única coisa que esta Câmara faz efetivamente melhor é a propaganda. Está a evidência que o Presidente da Câmara do Funchal sempre elegeu como prioridade a sua imagem e propaganda preocupa-se com aquilo que não é da sua competência querendo competir com o Governo nomeadamente com a Secretaria do Turismo temos de nos mobilizar para denunciar que não cumpriu o que prometeu que degradou a qualidade dos serviços prestados à população e que tem uma agenda oculta que nada tem a ver com a cidade do Funchal caros companheiros o PSD tem tudo para poder combater politicamente o atual Executivo Camarário nós vamos fazê-lo vamos conseguir mobilizar os funchalenses para recuperar o Funchal temos de assumir essa tarefa com entusiasmo e confiança o nosso partido foi posto à prova nas últimas eleições autárquicas mas não nos podemos esquecer que a população que votou em 2013 é a mesma que nos atos eleitorais seguintes do Eftorio ao PSD nas eleições regionais, nacionais e presidenciais o Funchal precisa de alguém com um perfil de seriedade de sensibilidade social, de proximidade e de queação com espírito lutador, com visão estratégica alguém que saiba trabalhar em equipa liderando e pondo em prática o nosso projeto social-democrata assente em valores da solidariedade, da justiça social, do desenvolvimento, da liberdade, igualdade e soberania popular é preciso fazer política com alma, com proximidade, com conhecimento das dificuldades com realismo e com pragmatismo temos muitos militantes muito qualificados não será difícil encontrar uma boa equipa com um bom projeto companheiros nas autarquias em que somos oposição é preciso denunciar a inércia e a não concretização das promessas políticas assumidas perante o eleitorado o caminho não será fácil nunca foi temos de partir para cada campanha como se fosse a primeira com a mesma energia e determinação temos de ser firmes, convictos fiéis aos nossos princípios às nossas ideias, combativos precisamos de agir, de falar de futuro de fazer política com coerência e inteligência caras companheiras e companheiros não posso terminar esta intervenção sem falar daquela que deverá ser sempre a nossa principal bandeira a defesa da autonomia precisamos de desígnios que nos deem ânimo e coesão que nos façam lutar e acreditar e a autonomia é certamente um deles temos de defender a autonomia e o nosso combate não é menor do que o daqueles que a construíram este é um tempo de lutarmos por uma região mais desenvolvida e mais autónoma o plano de ajustamento económico e financeiro fez tremer os alicerces da autonomia o processo de inversão desse caminho já foi iniciado mas trata-se de um processo longo e difícil nestes 40 anos de autonomia o PSD fez um trabalho extraordinário no desenvolvimento da nossa região mas há muito caminho a percorrer os desafios são imensos e quem está lá fora tem os olhos postos no que estamos a fazer a luta por mais autonomia é fundamental não podemos deixar de ter em conta que se trata de um processo inacabado temos de aprofessual temos de valorizar cada vez mais aquilo que é a capacidade de gerirmos os nossos destinos ampliando a capacidade legislativa a todos os níveis nomeadamente estatutário e constitucional isso é claramente um tempo de lutarmos por uma região mais desenvolvida e mais autónoma o PSD tem de continuar a liderar este processo é preciso chamar os jovens a esta luta é preciso que os mais novos contribuam decisivamente para o reforço da mentalidade autonomista reside aqui sem dúvida a garantia da autonomia é isso o caminho que temos de percorrer em conjunto autonomia não é um fim em si mesmo é um meio para podermos servir a nossa região os madeirenses e porto-santenses o foco deverá centrar-se no crescimento económico em mais emprego e no combate às desigualdades autonomia tem de criar condições para que possamos ver melhor e é por isso que temos de nos bater não nos podemos conformar com a visão centralista da oposição que entende que nós é que devemos pagar os custos da nossa própria inceleridade não foi para isso que a autonomia foi construída termino, caros companheiros não sem dizer que se alguém devido das capacidades do nosso partido da nossa mobilização, do nosso entusiasmo tem aqui a resposta neste Congresso uma sala cheia, um partido coeso, unido e mobilizado termino 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 dizendo que é um gosto estar aqui é um orgulho fazer parte deste partido fazer parte desta família social-democrata muito obrigada viva o PSD, viva a Madeira Música 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 Legenda Adriana Zanotto